E aí, caracoladas, bora experimentar comigo o spray desembaraçante, desembaraçou o cabelo e o perfume pra cabelo Intense Mademoiselle, ambos da Light Hair, com o cabelo molhado, eu vou então espirrar o spray pela extensão aqui dos meus fios e em seguida vou desembaraçar o meu cabelo com a minha escova jacaré que vocês já conhecem. Olha isso gente, como desembaraça facilmente os cabelos. Aqui na embalagem diz que é pra você finalizar os cabelos com o auxílio de um secador. Como eu sou cacheada e não faço escova, então eu vou fazer a minha fitagem tradicional, secar o meu cabelo com difusor e volto já já pra mostrar o resultado pra vocês. Então bora agora ver o resultado desse produto. E olha como o cabelo ficou definido e bem leve. Olha essa leveza do cabelo. Agora pra gente fechar com chave de ouro, a gente vai usar então o perfume pra cabelo. Como ele tem aqui os brilhinhos dourados, a gente vai agitar pra os brilhos subirem e vamos então perfumar os nossos cabelos com esse produto. Agora sim, além de desembaraçados, leves, os cabelos ainda estão cheirosos. Leves, 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 leves